Oh, naquele pique é o trem, essa é pras novinha que fica aí de madrugada mexendo no whatsapp procurando alguém pra conversar Me chamou no whatsapp, tem algo a falar? Tem alguém aí? Quer conversar? Tem alguém aí? Quer conversar? Me chamou no whatsapp, falando o que quer me dar Tem alguém aí? Quer conversar? Tem alguém aí? Quer conversar? Não tem hora, não tem data, não importa o lugar Tem alguém aí? Quer conversar? Tem alguém aí? Quer conversar? Tem transalvo e tem meiota, escolhe qual que cê tá Tem alguém aí? Quer conversar? Tem cv, tem meiota, escolhe qual que cê tá Tem alguém aí? Quer conversar? Meu whatsapp tá famoso, tá pique o do Neymar Whatsapp tá bombando, tá pique o do Neymar Tem alguém aí? Quer conversar? Tem alguém aí? Quer conversar? Tá tendo vários gatinho, para lá e fora cá Tem alguém aí? Quer conversar? Tem alguém aí? Quer conversar? Aqui é o do Peta, tenho algo a falar? Pra nove é solteira, carente, quer conversar? Tchau, tchau, tchau